Hoje é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Ah, por isso que eu tô com uma fome terrível aqui, ué! Ah! A data foi criada com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial e garantir a segurança alimentar e nutricional em todo o mundo. O Dia Mundial da Alimentação prevê o acesso a alimentos suficientes, seguros, diversificados e nutritivos, sem deixar ninguém pra trás. Que sonho, hein? Que grande sonho, que alguns chamariam utopia, né? Que ideal, né? Tá longe, um país da fome desse jeito, né? De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, adotar uma alimentação adequada e saudável não era meramente questão de escolha individual. Vamos ver o que fala a reportagem. Depois a gente comenta a balança. A busca por alimentos mais saudáveis, pessoas em todos os cantos procuram a qualidade dos produtos nas feiras livres. É possível acompanhar a preocupação em levar para casa verduras, legumes e frutas que foram cultivadas sem uso de agrotóxico. Jonaildes trabalha há 20 anos na feira do bairro Bela Vista, na Zona Norte de Teoflotone. Do campo onde é produzido a alface e a couve, a mesa do consumidor é uma trabalheira. Tem a época que é mais fácil. No inverno é mais fácil, mas no verão é bem difícil. A temperatura alta, a verdura não desenvolve muito bem, né? Na Banca da Maria, os produtos saíram da lavoura cultivada por ela e os parentes. Plantar sem uso de produtos químicos faz a diferença para o consumidor, segundo ela. Por exemplo, a banana, quando ela amadurece, quando ela tem veneno, ela não fica amarela. Ela amadurece, ela amulece verde. A alimentação saudável começa pela escolha dos produtos. Alguns têm vida curta após a colheita. As folhas e tomate duram menos do que, exemplo, o inhame e a batata doce. Para montar a dieta da família, a Kézia prefere alimentos mais simples de preparar. A gente dá preferência para as saladas. A verdura cozida eu não tenho muito costume, porque eu não tenho tempo. O trabalho fora é complicado. Então as frutas que ficam disponíveis, né? Porque as crianças pegam, comem e fica tudo tranquilo. O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em pelo menos 150 países. Por isso, tem atenção da Organização das Nações Unidas à ONU. Ele está focado em quatro pontos-chave. Melhor produção, melhor ambiente, melhor nutrição, melhor qualidade de vida. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzida pelo Ministério da Saúde, adotar uma alimentação adequada e saudável não é meramente questão de escolha individual. Muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural ou social também podem influenciar positivamente ou negativamente. Donas de casa sabem comprar produtos para elaborar dieta saudável e balanceada à família. A receita Maria sabe de cor. Arroz, feijão, alface, cenoura, né? Um tomate que não pode faltar, né? Ou uma carne branca igual o frango ou o peixe, né? A gente come mais carne branca, igual carne de porco, né? Frango, a gente sempre come. Quem não resiste à comida rápida e dá uma escapadinha num delicioso pastel de feira, Miguel aguarda no banquinho a fila do pastel com caldo de cana. A fuga da boa alimentação é compensada com esporte. Tem que segurar o banquinho que você não perde a vez, hein, rapaz? O negócio aqui é concorrido demais. Agora vem cá, e a dieta? Como é que fica a dieta? A dieta depois a gente tira. Amanhã, por exemplo, é o dia da bola. A gente tem que tirar amanhã. Joga a bola uma vez por semana e come seis pastéis durante a semana. O Fantoni fecha a reportagem do Dia Mundial da Alimentação mostrando um pastel frito com caldo de cana. É culpa dele aí, tá vendo? O que você comeu hoje, ô Nike? Você também. A gente foi educado a encher o prato de arroz, feijão. Não é isso, bebê, ano. País, então, coitado. 20 quilos de arroz por mês. A gente enchia o prato de arroz, feijão, macarrão. A gente foi ensinado de qualquer maneira, gente. A gente não foi ensinado a comer legumes. Pra gente ter o hábito alimentar certinho é muito difícil, é muito difícil. Quem tá acompanhando a gente com o Pratão mandou uma foto de um prato de comida ali, absurdo. Flávio Mota, assistindo o BG, com prato de comida dessa altura, assim, ó. E aí corta no dente mesmo, menina. Você não brinca, não.